Como é que tu escolhe se um trabalho deve ou não entre um portfólio, por exemplo? Poxa, tem clientes que talvez você atenda que, pô, esse aqui dá pra ir portfólio, esse aqui não dá, esse aqui é só pra pagar os boletos. Como é que tu faz essa seleção, essa diferenciação? Cara, eu tenho até acho que um critério meio alto assim pra colocar projetos no meu portfólio, tanto que eu acho que, sei lá, 5% do que eu faço acaba indo de fato pro portfólio. Eu compartilho muito dos projetos que eu faço dia a dia, projetos menores, coisas assim, no Instagram, mas pra mandar pro portfólio mesmo, cara, eu acho que eu tenho alguns critérios. O importante é ser um, pra mim, assim, é ser um case completo. Ter um briefing, um problema, um processo, uma solução e um resultado, assim, sabe? Aquele casezinho completo. E eu acho que é isso, cara, também tem uma questão muito do que eu quero que seja o meu cartão de visita, assim, que os outros possíveis clientes vejam aquilo e tenham interesse em ter aquilo pra eles, sabe? Cara, ver aqui um projeto e sentir vontade de contratar, porque eu sou o cara que consegue resolver o problema daquela forma. Seja, por exemplo, se eu quero conseguir clientes de embalagem, coloco no topo do meu portfólio lá cases de embalagem. Mas se eu quero ser reconhecido por fazer identidade visual, então eu vou colocar no meu portfólio cases de identidade visual. E cases com aquele estilo que eu quero vender pra outros clientes, entendeu? Então não adianta eu colocar lá no meu portfólio tudo o que eu faço, se, tipo, nem tudo o que eu faço é o que eu realmente quero fazer. Eu acho que esse é o meu critério pra colocar cases no portfólio. Poxa, que legal, cara. Se você tá ouvindo esse episódio até agora, nesse final, queria te fazer um convite pra conhecer também o Portfólio Pro, que é o nosso curso, onde a gente foca 100% no assunto de portfólio, onde nós abordamos vários temas relacionados a isso, desde a construção de narrativos, storytelling, fotografias, enfim, montagem de mockups, manipulações de imagem, tudo o que você precisa saber pra ter um portfólio realmente matador. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link aqui abaixo, ou então se você tá ouvindo aqui no Spotify, dá uma olhada ali na descrição, que tem ali o acesso pra você. Beleza? Então, até o próximo episódio.